Olá, está começando o Giro de Notícias deste sábado, dia 17 de novembro de 2018. Após exatamente um ano e dois dias, o submarino argentino Ara San Juan foi encontrado a 900 metros de profundidade no Oceano Atlântico, informaram neste sábado o Ministério da Defesa e a Marinha da Argentina. A embarcação, que levava 44 tripulantes a bordo, está a 600 quilômetros da cidade de Comodório Rivadavia. A empresa dos Estados Unidos, Ocean Infinity, foi a responsável pelas buscas e receberá como pagamento o equivalente a cerca de 30 milhões de reais. Horas após o anúncio, o chefe da base naval de Mar del Plata informou que o submarino Ara San Juan sofreu uma implosão. Ainda não foi definido se a embarcação será retirada do mar. Os Estados Unidos enfrentam contrastes nos dois extremos do país. Na costa leste, uma tempestade de neve atrasou voos e 400 mil pessoas ficaram sem energia no país. Ao menos sete pessoas morreram nos últimos dias em decorrência da neve. Em Nova York, houve transtornos no trânsito, inclusive no transporte público. Já na costa oeste, a Califórnia é atingida pelo maior incêndio na história do estado. Já passa de 70 o número de mortos e há mais de mil pessoas desaparecidas. O viaduto na Marginal Pinheiro cedeu mais 3 milímetros na madrugada de sexta para sábado, de acordo com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo, Vitor Ali. Na última quinta-feira, a estrutura cedeu dois metros por motivos ainda desconhecidos e cinco carros que passavam no local foram danificados. Neste sábado, 75 operários trabalham no viaduto colocando estacas de suporte e de escoramento da viga, que pesa mais de 550 toneladas. Também nesta madrugada, a estrutura que cedeu foi pichada por dois homens que foram encaminhados ao 14º Distrito Policial. De acordo com a Prefeitura, o viaduto ainda corre o risco de desabar. O giro de notícias deste sábado fica por aqui. Essas e outras informações você encontra no nosso site, jp.com.br. Tchau, tchau, tchau.